Quando o painel do aeroporto tá assim, é uma alegria só, nenhum atraso. Bom pra Vera Lúcia, que chegou mais cedo pra não ter risco de perder a ida pras praias de Florianópolis. Sempre sai no horário correto e eu sempre chego duas horas antes, como é o correto pedido, né? Pra chegar sempre duas horas antes. Já Meire vive entre Salvador e São Paulo. Voos pontuais dão alívio pra viagem. Sempre pontual. Como aqui, como só rodou. Sempre pontual mesmo. Ao menos uma vez por ano, a Ana Clara faz o trecho Uberlândia-Guarulhos pra aproveitar a vida cultural da capital paulistana. O aeroporto sempre me atendeu muito bem. Os voos são pontuais, nunca tive problema com atrasos. O aeroporto de Guarulhos foi o segundo mais pontual do mundo no ano passado, segundo estudo de uma empresa britânica. Subiu uma posição em relação a 2015, quando ocupava o terceiro lugar. Além de Guarulhos, os outros dez terminais do país também estão na lista de pontualidade. Na categoria de 10 a 20 milhões de passageiros por ano, Brasília, Congonhas, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro. Já os aeroportos de Confins, em Minas Gerais, e Santos Dumont, no Rio, estão na categoria de 5 a 10 milhões de passageiros por ano. E entre aqueles que atendem entre 2 milhões e 500 mil a 5 milhões de pessoas, ficam os terminais de Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Salvador.